Bom, pessoal, peguem o livro didático lá na página 46. Esse é o nosso penúltimo conteúdo do livro. É sobre as evidências do processo evolutivo. Então, a gente vai dar continuidade à conversa sobre a evolução que a gente estava tendo anteriormente. Pegaram o livro. Página 46, então. Bom, então vamos começar ali falando um pouquinho dessas evidências desse processo evolutivo. Então, ali no livro de vocês fala para nós que a análise criteriosa das evidências evolutivas encontradas até o momento sugerem que os seres vivos existentes, na atualidade, eles descenderam de outros indivíduos do passado. Então, aquilo que a gente já tinha comentado, que a gente já tinha conversado. A partir dessas evidências, a gente conseguiu notar que os indivíduos, eles tiveram uma diferenciação ao longo de um determinado período por vários motivos, né? Então, pode ter sido ambiental, de reprodução, em inúmeros motivos. E, a partir daí, eles tinham um ancestral comum, né? Que, a partir dele, teve essa diferenciação toda. Então, quando a gente fala que nós viemos do macaco, por exemplo, e aí as pessoas começam lá, mas como a gente veio do macaco, como a gente evoluiu do macaco, se ainda existe macaco? Se a gente tivesse evoluído do macaco, não existiria mais macaco. Vocês nunca verão isso? Muitas pessoas falam isso, né? Então, é porque a gente veio de um ancestral comum, né? Teve um indivíduo que era específico, com determinadas características, e que, a partir dessa bifurcação de ambiente, clima, reprodução, alimento, tudo isso fez com que esse ancestral comum se diferenciasse, né? E aí, a gente tem vários grupos de indivíduos, até a gente vai ver mais adiante nesse conteúdo, todos os indivíduos que surgiram junto com a gente, né? Seres humanos, a partir desse ancestral comum. Bom, para quem chegou agora, a gente está na página 46 do livro didático, está falando ali das evidências. Está sem câmera, Isis? Só avisa lá a direção, tá? Bom, então, ali, falando para nós, ó, que os cientistas, eles conseguem analisar essas mudanças, dessas características, a partir de análises, né? Moleculares, embrionárias, várias evidências, e, principalmente, dessas evidências paleontológicas. Dessas evidências paleontológicas. Então, a paleontologia, o que ela é? Ela é a ciência que estuda os restos e os vestígios, né, dos seres vivos que viveram no passado. Então, a paleontologia é quem estuda, né, os fósseis. Bom, e está falando para nós sobre o processo de fossilização. Então, esse processo de fossilização, ele é muito raro, né? Geralmente, a gente consegue apenas partes dos indivíduos, partes das características, né, na fossilização. Geralmente, as partes moles, elas são mais difíceis de fossilizar. Geralmente, quando a gente tem, por exemplo, a fossilização de plantas, né, a gente vai ter a fossilização do tronco da árvore e da folha, geralmente, a gente tem a impressão. A gente não consegue ter a folha fossilizada, porque ela é uma parte mole que degrada muito rápido. Né? Então, esse processo de fossilização, ele é muito, muito complexo, ele leva muito tempo, ele é muito delicado. Geralmente, o que a gente encontra, então? Troncos, conchas, ossos, tudo que já tinha uma determinada quantidade de cálcio na sua estrutura, né, ou alguma outra substância que deixava essa estrutura mais dura que aí conseguiu fossilizar, né? Quando a gente tem, por exemplo, a impressão de folhas, de peixes e tudo mais, geralmente é quando ocorre uma grande catástrofe, né? que as estruturas, elas são soterradas muito rapidamente. E aí, consegue fazer com que esse processo, ele ocorra de uma forma mais... Mas... Perfeita não seria a palavra, mas... de uma forma em que a gente consegue conservar melhor, né? A gente também tem a resina das árvores, né? Que é o âmbar, que também ajudou a fossilizar vários indivíduos, né? Quem aqui já viu o Jurassic Park? A história do Jurassic Park, como é que lá o dono do parque, dos dinossauros, conseguiu fazer com que os dinossauros voltassem a existir, né? A história foi que ele conseguiu a partir de um mosquito que estava no âmbar, né? Conservado no âmbar, que tinha sangue de dinossauro separar o DNA do dinossauro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o âmbar, ele consegue conservar os indivíduos, principalmente esses que são menorzinhos, insetos e tudo mais, tá? Então, é uma forma de fossilização, né? Seria uma resina. Nós vamos ter também indivíduos preservados na neve, no gelo, né? Aí, ali no exemplo de vocês, tem os mamutes. Então, a gente vai ter vários tipos de preservação de fósseis que são utilizados, né? Para fazer esse mapa evolutivo da nossa existência, né? Do nosso planeta. No oceano, a gente também tem restos, né? Fósseis que a gente consegue fazer a partir deles reconstituições de como eram os oceanos, de como era o clima, né? Se era mais glacial, se era interglacial, né? Lembrem que eu já falei para vocês, né? Glacial é o período gelado, interglacial é entre esses períodos gelados. Então, até no próprio oceano, a gente consegue adquirir fósseis, né? Que nos ajudam a fazer essa linha do tempo, né? Mostram para nós essa estruturação toda do nosso ambiente, da nossa biodiversidade. Ali, ó, na página 46, está mostrando um esquema, né? De como seria, então, a formação de um fóssil, né? Então, ali a gente tem um dinossauro que morreu, né? com todas as suas estruturas e ele foi sendo soterrado aos poucos, tá? Também tem a diferença. Quando um indivíduo morre naturalmente, né? No ambiente, ele vai sendo soterrado aos poucos. Quando é uma catástrofe, acontece que eles são soterrados, assim, né? De uma hora para outra. Essas catástrofes, elas auxiliam na preservação mais rápida. Mas, naturalmente, acontece isso que a gente está vendo aqui nessa representação, né? O indivíduo morre e aí, aos poucos, vão acontecendo esse soterramento dele, né? E conforme vai acontecendo esse soterramento, as partes moles do indivíduo, elas vão sendo degradadas, tá? Então, ali mostra para nós, ó, o indivíduo inteiro começando a ser soterrado, porém, ocorre a degradação das partes. E aí, essa degradação das partes faz com que, quando ele é soterrado, ele seja soterrado somente o que é mais duro, né? Que consegue preservar. O que que acontece? Como a gente tem várias camadas, né? De sedimento ali se acumulando, esses, os fósseis, eles vão sofrer mineração, né? Eles vão sofrer a entrada de outras substâncias para transformar eles em fósseis, em rochas, e outros, eles vão acabando se degradando ou até mesmo sendo empurrados para outros ambientes, né? Por causa dessa, desse sedimento que vem. Então, na maioria das vezes, quando esse fóssil ele é encontrado, ele é encontrado apenas em partes, né? É muito difícil a gente encontrar um esqueleto do dinossauro perfeitamente, todo completinho, lindo, maravilhoso, tá? Porque esse processo, como ele é muito vagaroso, ele vai fazendo com que partes se percam, tá? É como quando a gente é criança e a gente ganha aqueles, aqueles joguinhos de encaixar com um monte de pecinha, né? No primeiro dia elas estão todas as pecinhas, conforme a gente vai transportando o brinquedo de um lado para o outro, a gente vai perdendo as peças. Aqui é mais ou menos isso, por quê? Porque o sedimento ele vai acabando empurrando algumas estruturas ou até mesmo o clima, a temperatura, o processo de chuvas e tudo mais vai fazendo com que algumas partes que são mais finas se degradem, tá? Pessoal, se quiserem falar, podem falar, tá certo? bom, então a partir dessas análises, dessas estruturas, a gente consegue analisar e ver as modificações, né? Nos indivíduos que estão presentes na atualidade. Bom, ali na página 47, tá falando pra nós, ó, sobre as evidências anatômicas, né? Então, como eu falei pra vocês, vários estudos são feitos pra mostrar ancestralidade, se tem ancestral comum, se tem familiaridade ou não, né? E uma delas é a anatômica, tá? Então, a gente consegue ver, né, se os indivíduos eles apresentam algumas determinadas semelhanças ou não, tá? E aí, fala ali pra nós, ó, que o estudo da anatomia comparada dos seres vivos possibilitam investigar as semelhanças entre suas estruturas e a correspondência entre elas. Ajuda a determinar a ancestralidade comum e o maior ou menor grau de parentesco, né? Então, o que vai mostrar que a gente é parente? as características que a gente tem em comum, tá? Então, essas evidências anatômicas, né, dessas estruturas, elas podem ser órgãos homólogos, análogos ou vestigiais. E agora, a gente vai ver o que significa cada uma dessas estruturas. Bom, o que que são os órgãos homólogos, tá? Aí, tá mostrando pra nós ali, ó, compreende a partes, né, regiões do corpo de espécies que são semelhantes, né, e que elas apresentam um ancestral em comum, tá certo? Elas podem ter uma funcionabilidade diferente, mas a estrutura, a estruturação, a forma com que são organizadas, elas são iguais, tá? Então, ali, ó, pra nós tá mostrando ali embaixo um esquema dos membros, né, então, o que que tá dizendo pra nós? Que eles se assemelham no padrão anatômico, né, são órgãos homólogos, tem a mesma origem embrionária, né, são formados pelas mesmas estruturas lá quando o indivíduo é embrião, porém, eles vão apresentar funções diferentes, tá? Então, ali, tá mostrando pra nós, os órgãos homólogos do gato, cavalo, ser humano, morcego e baleia, né, então, a gente tem órgãos homólogos, eles todos surgiram da mesma estrutura embrionária, eles têm as mesmas características, né, só que cada um com uma função diferente, olhem ali, então, todos os ossos que formam a pata do gato, a pata do cavalo, os nossos braços, a asa do morcego e a nadadeira da baleia têm os mesmos ossos estruturando, claro, com algumas modificações específicas para a função que eles têm que exercer, mas todos vieram da mesma origem, tá, isso são órgãos homólogos, que eles têm a mesma origem embrionária, tá, então, olha ali, ó, a parte que para nós, né, azul, são as nossas falanges, né, os nossos dedos, na baleia é a parte final das nadadeiras, no morcego é a parte de onde sai a estrutura que prende as asas, né, que faz o movimento lá para o morcego voar, o cavalo seria toda aquela parte de estruturação da canela até o casco, né, Oi, se for, por exemplo, o golfinho, o tubarão, aí eu acho que é convergência, não é? Aí não é homólogo. Não é homólogo, aí são análogos, análogos, tá, análogos, eles têm a mesma função, mas não a mesma formação embrionária, que é o que a gente vai ver agora, ali na página 48, ó, tá mostrando para nós os análogos, e aí mostra para a gente as asas, né, que também é a mesma função, ali até tem os golfinhos e tubarão e tudo mais. Então, ó, os análogos, que o eu acabou de perguntar, eles têm a mesma função, né, então as asas, todas as asas, elas foram feitas para voar, só que elas foram formadas, elas têm origem embrionários completamente diferentes, né, as estruturas que formam as asas dos indivíduos, elas são completamente diferentes, então ali, ó, olhem ali para nós as estruturas, até, tá mostrando mais coloridinho para nós, as aves e os morcegos, né, que são os que teriam as asas mais parecidinhas, mas mostrando que as estruturas ósseas, elas têm formação diferenciada, aí tá falando para nós, ó, os membros anteriores de aves e morcegos são homólogos, porém as asas são análogas, pois as aves correspondem ao braço, né, nos morcegos, aos dedos do, e ao braço, o que ele tá falando aqui para nós? que é a estrutura que forma, os, a, os, formaria os nossos dedos e o nosso braço, formam ali no morcego essa estrutura do, maior da asa e essa abertura da asa, enquanto que nas aves, né, ela vai formar ali parte da asa só, tá, então, entre a ave e o morcego, eles ainda têm uma estrutura que parece que é homóloga, tá, alguns órgãos que são homólogos, mas, na realidade, são mais análogos, né, a funcionabilidade, ela é mais parecida do que a, a formação embrionária em si, e aí, ali embaixo, tá mostrando as asas de um inseto, né, que são formadas com, com, estruturas completamente diferentes, por exemplo, do morcego, tá, então, a origem anatômica, elas são completamente diferentes, mas a funcionabilidade é igual, e aí, embaixo, ó, lá embaixo desse esquema da representação, tá falando assim, ó, a analogia é comum entre espécies que não têm parentesco, tá bom, obrigada, Atenir, que não têm parentesco evolutivo próximo, mas apresentam adaptações semelhantes, isso evidencia a evolução convergente ou convergência adaptativa entre os seres dessas espécies, por exemplo, o formato hidrodinâmico do corpo do golfinho, do tubarão, do ictinossauro, né, e do pinguim é muito parecido, apresentando as mesmas adaptações à natação, o que quer dizer? Por causa do ambiente em que eles estão inseridos, as estruturas anatômicas deles são muito parecidas, elas convergem, tá, todos têm essa estrutura em forma de esteta para cortar a água e para beneficiar a natação, mas essas estruturas deles, elas são, elas são formadas a partir de estruturas embrionárias completamente diferentes, elas convergem na aparência por causa do ambiente onde eles estão inseridos, porém, não têm a mesma origem embrionária, por isso que eles não são parentes, por apesar de serem parecidos, a origem embrionária dessas características são completamente diferentes, tá, então, esses daqui são órgãos convergentes, eles são parecidos, né, a funcionabilidade deles é a mesma, né, a intenção deles, desse órgão existir é a mesma, porém, a formação embrionária deles é completamente diferente, e aí faz com que esses indivíduos, eles sejam espécies completamente diferentes, com ancestrais completamente diferentes, tá, bom, ali embaixo, então, da representação do golfinho e do pinguim, tá falando para nós sobre os órgãos vestigiais, né, ou rudimentares, tá, então, algumas espécies, elas constituem apenas vestígios reduzidos de órgãos que existiram nos ancestrais, tá, e que agora não executam mais nenhuma função, tá, então, vários indivíduos, eles vão apresentar esses órgãos vestigiais, que ao, pro ancestral, tinha uma funcionabilidade, era importante, mas agora, pros indivíduos atuais, não tem, tá, então, ali, tá falando para nós, ó, várias estruturas que deram exemplos, ó, então, algumas aves, né, como a ema e o avestruz, que tem as asas atrofiadas, são indivíduos que são muito grandes, muito pesados, as asas, elas existem porque o ancestral comum tinha, mas ela não tem funcionabilidade de voo para esses indivíduos, aí também fala sobre nós, ó, o esqueleto, né, remanescente de membros inferiores em serpentes e cetáceos, né, baleias e golfinhos, que, para eles, teve que ser modificado, eles não têm uma função, pelo fato de não caminharem, os nossos dentes cisos, que antigamente, eles tinham uma funcionabilidade de rasgar e de lacerar, o alimento agora não tem funcionabilidade porque a gente usa garfo e faca, a gente não precisa pegar um pedaço de carne e rasgar, tá, o osso do cóccix, né, que, para o nosso ancestral comum e para vários outros indivíduos, para alguns outros indivíduos, né, do nosso grupo, vamos dizer, familiar, tem a funcionabilidade de, da cauda, né, de segurar nos lugares, de utilizar como um terceiro braço, vamos dizer assim, e que, para nós, não teve essa funcionabilidade, porque teve um determinado momento em que nós começamos a ser mais terrestres do que ficar em árvores, então não tinha funcionabilidade, alguns ainda apresentam a cauda, porém, outros, né, não tem a função. Outro órgão que, para nós, também não tem mais funcionabilidade é o apêndice, né, que, aí há controvérsias, vários indivíduos, vários cientistas estudam ainda a funcionabilidade do apêndice e tudo mais, só que, para nós, ele não tem mais funcionabilidade, então seriam esses órgãos vestigiais, né, rudimentares, que, em uma época, no ancestral comum, ele teve uma funcionabilidade extremamente importante, mas agora não tem mais, tá? E, aí, fala para nós que essas estruturas, então, elas constituem importantes indicações, né, dessa irradiação adaptativa, então a gente consegue a fazer fazer uma árvore, né, do ancestral comum, partindo desse ancestral comum. Professora, Oi! A Isabelle pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá bem, a internet está bem ruim, né, no centro, pelo que eu entendi, aí, que o pessoal está reclamando. Eu estou gravando a aula, tá? O pessoal que não está conseguindo assistir, pode assistir depois. bom, vamos ali para a página 49, que fala ali sobre as evidências embrionárias, tá? Então, está mostrando para nós, olha ali a representação, então, do embrião humano e do embrião de ave, tá? como as estruturas embrionárias, como o embrião, ele tem características, né, que são parecidas. Se a gente olha, assim, muito rapidamente, a gente não consegue distinguir perfeitamente qual é o embrião humano e qual é o embrião de uma ave, por exemplo, né? e quando a gente pega uma imagem de mamíferos, então, aí sim que a gente não consegue ver especificamente qual é a diferenciação dos indivíduos. Deixa eu ver aqui, eu até tinha, mas... deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. que é muito legal. Não vou achar. Só desenhos. Desenhos não tem muita graça. é legal quando é imagem mesmo, mas... Aqui tem um desenho. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. É o porco, o bezerro, o coelho e o homem. Tá? Então, ele vai se diferenciar aqui embaixo, né? Perfeitamente. Aqui em cima, né? Nesse período inicial e nessa parte aqui que ele está começando a diferenciar suas estruturas, eles são muito parecidos, né? Então, pelo fato das estruturas elas serem, acabarem surgindo, né? A maioria das estruturas acabarem surgindo do mesmo lugar, né? Então, fala ali para nós, ó, que as comparações realizadas entre os embriões de diferentes espécies de animais demonstram que esses seres, eles podem apresentar grandes semelhanças, né? Até pelo fato ou de terem estruturas análogas, né? Ou de terem estruturas homólogas. Se são estruturas homólogas, então eles vão ser mais parecidos ainda, Então, essa semelhança dos indivíduos nessa fase embrionária, ela acaba sendo muito comum, pelo fato de muitas vezes apresentarem esse ancestral comum, partirem desse ancestral comum, tá? Bom, depois aqui embaixo a gente tem a parte das evidências moleculares, a gente falou sobre a parte fisiológica, né? Então, a gente vai para a parte molecular, tá? Então, a gente, essas evidências moleculares, elas revelam a semelhança nas estruturas dos ácidos nucleicos e das proteínas em diferentes seres vivos. O que quer dizer? A base do DNA de muitos seres vivos é muito parecida. Primeiro, como eu já falei para vocês, né? Adenina, citosina, guanina e timina é a mesma estruturação molecular, né? De nucleotídeos de todos os DNAs. Ela é a base de todos os DNAs. O que vai modificar nos indivíduos é a sequência, tá? E o que que acontece? Que os cientistas, o pessoal que trabalha com essa parte molecular, notou que esse código genético, pelo fato dele ser universal, né? De ter a mesma estruturação, acaba que muitas cadeias, né? Muitas partes do DNA, elas são muito parecidas, né? Então, quer dizer que códigos de DNA nossos são muito parecidos com o código de DNA de um golfinho, por exemplo, tá? Então, isso aqui que tá falando pra nós aqui no livro de vocês, tá? Que essas estruturas, né? Que esse código, ele vai ser muito parecido entre os indivíduos. Ainda diz aqui pra vocês, ó, no livro. Como o código genético é universal, existe a evidência de que todas as formas de vida estão evolutivamente correlacionadas, que é isso que eu falei, Que tem partes do código que são iguais. Assim, quanto maior o grau de parentesco evolutivo entre as espécies, maiores são as semelhanças da estrutura do DNA e a sequência de aminoácidos e proteínas. Então, quanto mais próximo um ser é do outro, uma espécie é da outra, maior esse parentesco, essa base de dados do DNA vai ser igual. Então, por exemplo, a nossa base de DNA, a nossa estrutura de DNA, ela vai ser muito, muito, muito parecida com a dos chimpanzés, por exemplo, que é o nosso parente mais próximo. Agora, a gente vai ver na sequência a nossa árvore. Bom, e aí fala para nós que pode determinar esse sequenciamento tanto em tecidos vivos quanto em tecidos preservados, de múmias, fósseis e tudo mais. Então, esse sequenciamento de DNA, ele vem sendo estudado há milhares e milhares de anos e a gente consegue analisar até dos fósseis essa base de DNA. Então, aquela história lá do filme do Jurassic Park, que pegaram o DNA que estava preservado no inseto que estava no âmbar, não é tão surreal assim. E aí, por meio dessas comparações genéticas que conseguiram montar as nossas árvores filogenéticas. Então, as nossas árvores filogenéticas, os nossos graus de parentesco, eles vêm sendo concretizados mais, né, ainda com a relação genética, com a nossa estrutura de DNA. Então, a principal estrutura em comum, parentesco mesmo, característica em comum, são os nossos sequenciamentos de DNA. Tá? Se quiserem falar, vocês falam, pessoal, por favor. professora, minha internetinha tava adotar, por isso que... Não tem problema, eu tô gravando, Isabelle, depois se quiseres assistir a parte que tu perdeu, tá? Obrigada. Bom, ali embaixo fala sobre a evolução humana, né? Então, fala, né, que como a estrutura do material genético e as mutações ainda eram desconhecidas, em 1859, Darwin não soube responder satisfatoriamente às críticas, né, da comunidade científica, de como essas características, elas se modificavam, né? De como essas modificações, elas se mantinham nos descendentes. Então, aí fala pra nós, no entanto, o que deixou a sociedade da época mais aborrecida foi o fato de ter se espalhado a notícia de que Darwin havia dito que os seres humanos e os macacos descendem de um ancestral comum, né? que, na verdade, sua explicação foi interrompida, interpretada erroneamente, já que Darwin não afirmou que o ser humano descende diretamente do macaco, pois esse não é o modelo proposto pela sua teoria, né? Aí até tem uma caricatura ali do Darwin como macaco. Então, aqui, nunca se falou que o ser humano descende do macaco, e sim de que nós somos parentes deles e que nós temos um ancestral comum e que em um determinado momento, né? da vida, essas modificações fizeram a gente se diferenciar. E aí a gente vai lá pra página 50. E lá na página 50, ó, tem a nossa árvore filogenética, né? a árvore filogenética dos primatos. Então, ali, ó, eu vou até ler pra vocês a parte de cima e depois a gente esmiúça. Diz assim, ó, para compreender a evolução dos seres humanos é importante ter em mente que a história da humanidade envolve milhões de anos. Estima-se, por exemplo, que o homo sapiens existia há pelo menos 150 mil anos. Né? Então, olhem só, a gente teve várias modificações e diferenciações até chegar ao que somos hoje. Tá? Ô, senhora. Oi. Isso daí é um pouco parecido, parecido com a irradiação adaptativa? Como assim? Por exemplo, na irradiação, um ser, aí, de acordo com a variedade genética dele, vai dando origem a outras espécies. Aí, essa árvore, né, árvore genealógica não, né, essa evolução até a humana tem um pouco a ver, não, né? Mais ou menos, tá? Porque aí, as características, elas vão sendo adaptativas, né? Vai dependendo muito do ambiente. Por exemplo, a gente vai ver aqui, né, tem agora a diferenciação dos homos, né, do homo sapiens e tudo mais, que, primeiro, o primeiro indivíduo, o primeiro homo que teve, ele era de árvores, né? Ele ficava muito tempo nas árvores, e aí, conforme o ambiente, eles foram se modificando, se orientando. Então, essa parte genética, ela tem muito a ver com as características. Para as características se manterem, é porque esses indivíduos, eles tinham essas características genéticas, essas mutações genéticas, né? Que era aquilo que a gente vinha falando anteriormente, que o Darwin e o Lamarck, eles não conseguiam explicar como essas mudanças, elas aconteciam, porque eles não entendiam a genética. No momento que a genética com o Mendel entrou, a gente conseguiu ver que essas modificações mutações genéticas, elas influenciam essas mutações genéticas, elas se... elas podem beneficiar ou não a evolução, né? É claro que aquela explicação, assim, do Lamarck, de que há um órgão que não é utilizado, ele para de existir, é muito, né? Superficial. O que acredita-se é que vários indivíduos com características diferentes existiam em um determinado período de tempo e que somente determinada determinado grupo permaneceu pelo fato de se adaptar melhor ao ambiente, tá? Então, muito provavelmente essa parte da irradiação genética, ela também tem influenciado, sim, nas modificações dos indivíduos, tá? Pessoal, vocês estão me escutando? Porque estão todos para mim sem câmera, eu acredito que seja por causa da internet. Dá para escutar, senhora. Tá. Tá. bom, então ali, depois a gente vai ver, então, a diferenciação do homo até chegar ao sapien, tá? Os seres humanos, então, eles pertencem à espécie homo sapien, Que é classificada lá na classe mamália, que é da ordem dos primatos, tá certo? E aí aqui a gente tem, ó, o nosso grupo, tá? Então, a gente tem um ancestral comum, né? A ordem dos primatas, então, que vai lá dos lêmores até a gente. Então, a gente tem, olha ali, os indivíduos que ainda tem o rabo, né? Que é, que aquela parte lá do cóccix, ela ainda é diferenciada na cauda para beneficiar eles a se prenderem na parte de cima das árvores. Então, até ali os macacos, né? Aquele macaco mais velho do mundo, eles são indivíduos que estão, são aéreos, vamos dizer assim, né? Eles permanecem mais fixos nas árvores para proteção, até pelo fato de serem menores, tá? Então, eles têm essa cauda bem desenvolvida para conseguir se segurarem nas árvores. quando entra ali no gibão, né? E aí vem para os orangotangos, gorilas e chimpanzés, já tem a, a perda, né? Dessa cauda. E aí a modificação dos membros anteriores, né? Dos membros superiores e anteriores para a formação, então, a estruturação do indivíduo em terra, tá certo? Aí fala para nós ali, a análise de registros fósseis sugerem que o grupo dos primatas antropóides, no qual está classificado o ser humano, começou a divergir dos outros grupos de primatas aproximadamente 50 milhões de anos. E as espécies ancestrais que levaram ao surgimento dos seres humanos devem ter se separado do grupo dos grandes macacos como os jibones, tá? Então aqui, ó, cada união, né? A gente tem um ancestral comum, primata comum, e aí conforme vai tendo essas bifurcações, nós vamos tendo modificações nessas características, né? Principalmente na característica do DNA estrutural, genética para ter a modificação lá do indivíduo. Então a gente faz ali, ó, parte da família hominídea, né? Que são os indivíduos em que tem essa estruturação, né? Dos membros muito melhor, tá certo? Ali embaixo, ó, naquela parte que tem aquele quadradinho de outra cor diz assim, a reconstituição do caminho percorrido pelos antepassados humanos é possível pela análise do DNA. Ó, DNA de novo. A ancestralidade materna é obtida por exames da DNA mitocondrial e a paterna por meio de análise do cromossomo Y. Analisando as mutações do DNA e o cruzamento desses dados com as respectivas localizações geográficas, os indivíduos dos quais provém, é possível fazer uma retrospectiva do percurso da espécie humana, tá? Então, a partir do DNA, a partir das mutações genéticas, das características que acontecem nos indivíduos, que a gente conseguiu ver todas essas modificações e adaptações dos indivíduos, tá? bom, depois ali, ainda embaixo fala pra nós, né, dos estudos das origens humanas, né, que é feito pela paleoantropologia, tá, que é o estudo especificamente dos humanos, né, então, a gente aqui já diz que já foram encontrados registros fósseis de cerca de 20 espécies extintas, que seria essa diferenciação, essa formação, né, dos seres humanos, da formação dos seres humanos. E aí, fala, ó, 20 espécies extintas mais semelhantes aos seres humanos do que aos chimpanzés, tá? Então, a gente conseguiu, a gente consegue fazer mais ou menos uma linha do tempo das modificações da espécie homo, tá? Então, nós somos chamados de hominídeos, tá certo? Nós somos da família hominídeas, né, e aí, a gente consegue, a partir dessa análise desses indivíduos, a gente consegue compreender como é que aconteceu toda a evolução das nossas estruturas, né, genéticas e corporais. lembrem sempre que aqui, essas características, algumas características se mantiveram pelo fato do ambiente, tá? Então, o ambiente, ele influenciou muito nessa modificação dos seres, tá? Nessas características em que os indivíduos ficam inseridos. Bom, então, ali, ó, na página 51, fala pra nós que os seres humanos, eles evoluíram, né, de espécies africanas isoladas, né, que como qualquer outra espécie, estiveram sujeitas a mecanismos de seleção natural. natural. Então, aquela estrutura que eu falei pra vocês, né, os mais adaptados eram os que se mantinham, né, a ideia é de que os grupos, eles se modificavam e eles se permaneciam apenas os que eram adaptados. Então, é como se a gente estivesse num grupo indivíduos com várias características específicas e que somente determinada característica de um determinado grupo se manteve e permaneceu. E aí, como eles foram os únicos que permaneceram, as suas características começaram a ser passadas para os seus descendentes, tá? Então, fala ali que os fósseis mostram que ocorreram determinadas modificações nas linhagens dos primatas, né, formando os Ardiptecos, tá certo? Então, ali, ó, tem o esqueleto da Lucy, né, que é uma espécie de Australopithecus africanis, tá certo? Então, supõe que essa linhagem, né, primata, ela tem cerca de 4 milhões de anos, então, seria, o astrolopithecus seria o primeiro gênero, né, que deu origem aos primatas, né, ao nosso grupo em si, ao nosso gênero, né, e que aí, essas modificações, elas foram acontecendo gradativamente, né, então, aqui, ó, nos astrolopithecus, tá, os astrolopithecus, eles já tinham, né, então, o bipedalismo, né, eles já eram bípedes, eles já começavam a utilizar mais os membros superiores como braços, né, como mãos, eles já começaram a ficar mais eretos, né, e aí, foram, foram acontecendo desenvolvimentos nas estruturas, né, então, as pernas, elas foram começando a se desenvolver, né, ter mais musculaturas, né, a locomoção, ela ficou mais livre, as mãos ficaram livres para poder pegar as coisas, né, para manipulação. Os olhos, né, eles começaram a se manter elevados para ajudar na visualização do ambiente, né, e para localização de presos e de predadores também, tá, então, essas modificações, elas começaram a ser as primeiras que fizeram que a gente se diferenciasse lá do, do, do grupo dos hominídeos, tá, então, aqui para nós, como eu já falei para vocês, é a Lucy, né, ela tem, ela tinha cerca de um metro e dez, né, de altura, pouco menos de trinta quilos e o crânio, ele era bem pequenininho, tá, essa diferenciação da estrutura do crânio também, né, o crânio, ele foi aumentando de tamanho e se modificando conforme os indivíduos foram evoluindo, tá, então aqui a gente tinha bem assim, ó, um indivíduo bem regredido mesmo, bem a, o elo, né, entre os outros, os outros indivíduos da família hominídea, tá, bom, ali embaixo fala para nós, ó, que estima-se que os astroloptecos africanos, eles tenham se originado de outras espécies que se diferenciaram, né, por vários locais da África, então o ambiente onde eles estavam fizeram com que essas estruturas elas fossem se modificando, né, por causa do próprio ambiente, então ali a gente tem o astroloptecos africanes e aí a gente tem o astroloptecos anamensis, o astroloptecos africanos, astroloptecos gargi, astroloptecos robustos, astroloptecos boeses, astroloptecos cebida, né, que foi encontrado mais recentemente, então aqui a gente teve toda essa diferenciação dos indivíduos, né, dos astroloptecos a partir, então, das características do ambiente onde eles estavam inseridos, então dependendo do ambiente, né, em que eles estavam, eles tiveram algumas características diferenciadas, tá, e aí a gente começa a entrar para o gênero homus, tá, que aí é o que acontece, algumas modificações, então, determinadas a partir dos astroloptecos, eles começaram a fazer essa diferenciação nos hominídeos, tá, eles começaram a migrar para locais mais diferentes, com condições ambientais completamente diferentes de onde eles estavam anteriormente, né, e aí a gente começou a ter o surgimento desses indivíduos, né, desse novo gênero dos hominídeos, tá, ó, então ali para nós, ó, apresentava uma região pélvica e os ossos da perna mais semelhantes às características do humano moderno, então essa parte, né, estrutural inferior, ela começou a se modificar mais ainda, se especializar mais ainda pelo fato deles já estarem eretos, tá, a estrutura, então, do sistema nervoso, ela começou a se desenvolver mais, o crânio, como eu falei para vocês, aos poucos, ele começou a aumentar de tamanho, né, então ele começou a evoluir em todas suas estruturas, necessárias para ter esse senso de proteção, já que eles antes se protegiam, né, vamos pensar nosso ancestral, nosso ancestral, ele se protegia, se, se, escondendo nas árvores, por exemplo, né, e aí, com o passar do tempo, eles foram se modificando, aquele desenho dos, os Krugs, acho que é os Krugs, fala-se mais ou menos da modificação dos indivíduos, né, dos homens, que antes eram os homens das cavernas, e aí, com várias coisas que aconteceram no ambiente deles, eles tiveram que sair da caverna para poder ir para um outro ambiente, porque onde eles moravam estava perigoso, e a partir dessa modificação, dessa adaptação deles, de sair da caverna para ir para outro ambiente, já teve o processo evolutivo e a adaptação, tá, então ali a gente consegue ver, é claro, que de uma forma bem simples, né, pelo fato de ser um desenho animado, mas a gente consegue analisar essa parte aí do indivíduo saindo da caverna e indo, né, com as suas mutações, modificações, bem singelas, bem simples, mas que, com o passar do tempo, né, foram acontecendo, tá, bom, então aqui, ó, então dizia que a teoria, então, teria sido que a primeira espécie do gênero homo é denominada o homo habilis, né, que ele começou a fazer coisas, a ter habilidades com as mãos, tá, aqui fala que os registros fósseis, eles evidenciam, né, que os hominídeos, eles viveriam entre 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás, tá, e eles tinham essa aptidão para manipular os objetos, né, por isso o nome de homo habilis, eles começaram a ter, então, essa intenção de manipular coisas, né, de fazer instrumentos para a sua proteção, para a sua caça e tudo mais, tá, então, eles começaram a ter consciência de usar instrumentos, né, para se proteger e caçar, tá, então, aqui fala para nós que entre as espécies mais antigas, né, do gênero, a gente tem o homo, de homos, então, são o hábilis, tá, depois o ergaster, que deve estar entre 1,9 a 1,5 milhões de anos atrás, depois o homo rubdolphins, que viveu aproximadamente 2 milhões de anos, o homo erectus, né, e aí, sendo a primeira espécie de hominídeo a migrar de fora para a África, então, o homo erectus foi o indivíduo, né, que, a partir das suas modificações, deu origem ao homo sapiens, tá, pessoal, como eu falei para o, para o povo que chegou antes, hoje, nossa aula vai terminar às 11h15, pelo fato de que vai ter uma reunião com a direção, tá, ah,